Música Amanhã às nove da noite em apresentação única no Ultravisão, a atriz Fernanda Montenegro apresenta a peça Dona Doida. Depois de temporadas em Rio e São Paulo, Fernanda começou a rodar outras capitais e cidades do interior. Dona Doida é uma coletânea de textos da poetisa Adélia Prado, que a atriz organizou para comemorar seus 45 anos de carreira. Olha, todo personagem que eu fiz, eu fiz porque eu quis fazer, né? Então, no momento, eu diria que é a Dona Doida. Uma longa conversa com a plateia sobre a minha vida, a vida das pessoas que estão na plateia, sobre a qualidade literária do Brasil, sobre a qualidade literária do artista de escrita no Brasil. Você deixa alguma coisa lá e você leva alguma coisa, né? Então, chegar a Poços de Caldas, que é uma cidade, como eu disse, da qual eu já ouvi falar a minha vida inteira, e aí você chega, você vê que é linda, que é bonita. Adorei as Quaresmeiras, achei uma ideia fantástica as Quaresmeiras. Por felicidade, estão em flor, né? É bonito o hotel, é lindo, arquitetonicamente é lindo. Ainda não vi as termas. Mas a cidade me parece linda.